Música Bom dia minha gente, ou boa tarde, ou boa noite, esse aqui é o canal Geopolítica, é o nosso canal de Geopolítica e Armamentos, o Geoforça, o nome que o Scherer Alexander deu para a gente, ótimo, adotamos e realmente está aqui, esse aqui é um canal que nós vamos fazer, vamos fazer muita dobra da história, nós vamos contar histórias que você não ouve todo dia, mas que são verdadeiras, simplesmente sobre Geopolítica, guerras, batalhas e armamentos, não da forma que você vê hoje o F-35, a coisa maravilhosa, tudo, 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 nós não vamos tirar mérito de armamento nenhum de qualidade, nada, 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 não, absolutamente, mas nós vamos botar os pingos nos is, e você vai começar a enxergar o mundo de outra forma, a nossa riqueza vai ser muito mais de conteúdo, porque nós somos um canal pobre, nós somos um canal sem recursos, e todas as imagens na internet são pagas, de acordo com o crescimento do nosso canal, a gente pode evoluir e realmente começar a pagar pelas imagens, fazer um processo mais audiovisual, mas o importante é o conteúdo, e eu não posso começar isso aqui sem dar nome aos bois, por exemplo, eu tenho duas pautas atrasadas aqui, que eu atrasei no outro canal, e vou colocar aqui em dia, a primeira é a grande explosão no Líbano do Porto, o que aconteceu, e eu tenho escutado muita bobagem, muita, 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 eu soube até de um tal de EPFCG, que seria um pulso eletromagnético de alta potência, comprimindo o fluxo magnético e usando como um auto explosivo, que teria sido usado por Israel, e teria detonado, explodido aquele depósito, esse armamento não existe, esse armamento é flash cordon, por quê? Porque você poderia realmente ter um drone que faz essa emissão de um pulso eletromagnético, o problema é que tudo isso aí, naquele tipo de potência, ainda está no ensaio de laboratório, você precisaria que esse equipamento levasse uma subestação de 10 toneladas junto com ele, e como nós não vimos nenhuma estação de 10 toneladas voando, não houve nenhum pulso eletromagnético altamente destruidor, isso tudo é sonho das pessoas, está todo mundo delirando, aquilo ali era um paiol de armamentos, porque o Netanyahu em 2018 já denunciou aquilo, gente, a última coisa que o Resbolar lida com o serviço secreto, das forças armadas mais eficientes do mundo, eu estou falando aqui, eu não estou aqui para passar pano não, em relação ao seu tamanho, em relação ao seu tamanho e a sua capacidade, as forças armadas mais eficientes do mundo são as israelenses, é um exército pequeno, mas extremamente eficiente, e seu serviço secreto só tem comparação com a KGB, que oficialmente não existe, mas continua existindo para seu governo, e muito forte, então é o seguinte, o Resbolar lida e bota na roda esse tipo de gente, então ele não está precisando de consultoria sua, para dizer que eles iam guardar armamentos dentro de um porto, ninguém vai guardar armamento dentro de um porto, de jeito nenhum, o Resbolar guarda seus paióis embaixo de montanhas de rocha, aonde bombas de fragmentação e bombas de penetração, não conseguem entrar 100, 200 metros de rocha, é assim que é feito o negócio, é assim que é o mundo real lá, haja vista que aquilo explodiu, morreram centenas de pessoas, outras centenas de pessoas vão morrer, porque foram queimadas, queimadas, e quando você tem uma queimadura acima de 60% do corpo, a chance de sobrevivência é mínima, porque aí os médicos aqui que estão aí podem contar melhor do que eu o que acontece, mas eu posso dizer para vocês o que acontece, a pessoa tem um processo de desidratação, não tem mais retenção de líquido, a pessoa entra no processo de falência renal e morre, e mesmo a pessoa estando bem, são, eu já perdi amigos assim, eu já perdi amigos na Petrobras assim, a pessoa passar um mês internada, e perfeitamente de uma hora para outra, a pessoa vem a óbito, por causa disso, a queimadura de grande extensão tem isso, e tem milhares de pessoas nessa condição, não sabemos até onde vai a extensão, agora posso dizer o seguinte, aquilo tem uma mistura, pode ter sido sabotagem? Pode? O que você precisa para fazer uma sabotagem daquela? Em português claro, uma cabeça de nego, uma cabeça de nego sem o seguinte, um pedaço de pólvora, qualquer coisa, basta você explodir um transformador de 15 KVA, a banho de óleo ali, e você consegue aquele efeito, porque houve um incêndio, e depois uma explosão, uma explosão de onda expansiva, uma reação em cadeia, super rápida, o que mostra que aquilo ali, era um fluxo de gases de nitrato, de amônia efetivamente, que é um grande acelerador de explosivo, dada a sua instabilidade, principalmente quando você passa de 88 graus, isso tudo está nos manuais, isso tudo está aqui, então não adianta, você ficar inventando uma série de coisas, a derrubar claro, Macron é um oportunista, um bandido, a Europa está na merda, fodida, está todo mundo atrás de uma oportunidade, e aonde aparecer, eles vão botar a cara, como está acontecendo na Bielorrússia, agora, só que o Putin já falou, que lá o negócio vai feder, e pode feder mesmo, e a Alemanha está em rota de colisão, com os Estados Unidos, exatamente pelo gasoduto, só que os Estados Unidos estão do outro lado do mundo, e não tem o problema de falta de energia, ou de quebra de energia, no inverno rigoroso europeu, que a Alemanha tem, então a Alemanha mandou uma banana, uma soleníssima banana para os Estados Unidos, e isso está dando o que propor, então, a gente aqui nesse canal está superando essa situação, daquilo ali, o governo caiu, vai cair de novo, vai cair outro, porque só tem corrupto, hoje o Líbano é o sistema mais identitário do mundo, lá tem cota para tudo, lá virou uma bagunça, virou uma juristocracia, igualzinho aqui no Brasil, pode ser em escala merda, que pode vir a acontecer aqui, sem a explosão do tanque de amônia lá, de nitrato de amônia, e se houve isso mesmo, eu quero saber, cadê as filmagens, com os restos de armas, restos de mísseis, tudo, que há escombros no local, cadê, foi um paiol de armamento, o Hezbollah vai ter um paiol de armamentos, dentro do, dentro do, dentro, dentro do, do porto do Líbano, faz-me rir, inclusive aquela área ali é privada, aquela área ali pertence a uma empresa saudita, se não me engano, ali não tem nada a ver com o Hezbollah, que é inimigo dessa, dessa torna, eles são inimigos, frontalmente inimigos, muito pelo contrário, são muito mais alinhados e aliados a Israel, do que a outra coisa, então vai por água, tudo isso aí, xarope, 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 e a segunda parte, nós vamos, para a vacina russa, aquela que o Putin, em homenagem ao compadre Rubão, lançou no dia do meu aniversário, Rubem, o que você acha da vacina russa? Eu acho que, já está tudo explicado, só a Rússia tem capacidade de fazer uma vacina, hoje em dia, daquele jeito, porque a Rússia tem, há mais de 80 anos, o maior laboratório, de pesquisa, sobre, guerra biológica, guerra bacteriológica, e ninguém tem mais condições, de criar uma vacina, do que a Rússia, o Instituto Vector, que é o responsável por tudo isso, como disse, a gente já conversou, eu, meu amigo Arsens, Arsens, um abraço, aí, muito bom o subsídio de todo mundo, dos amigos, então é o seguinte, esse Instituto Vector, tem milhares e milhares, de cepas, de vírus, de bactérias, de doenças, de cruzamentos, e eu posso dizer para vocês, se não for a Rússia, nesse curto espaço de tempo, mais ninguém, a China tem uma capacidade laboral, de produção, fora do comum, a especialidade da China, é engenharia reversa, a capacidade dos Estados Unidos, é roubar patentes, sempre foi assim, desde Thomas Alva Edson, que roubava patente, dos imigrantes, pobres, miseráveis, europeus, altamente capacitados, e registrava em seu nome, a única coisa, que talvez ele tenha feito, era a lâmpada, porque a lâmpada, não é segredo, tinha mais de 500 pessoas, correndo atrás da lâmpada, ele conseguiu colocar ela no vácuo, fazer a lâmpada incandescente, mas isso depois, de centenas de erros, e centenas de outras tentativas, é igual a história do avião, o primeiro a levantar voo, com mais pesado que o ar, foi Santos Dumont, o inventor do avião, foi o Santos Dumont, ele bledigou, até os picaretas white, os caras que arremessam, pedaço de madeira, com asa, com a catapulta, até eles, também fazem parte disso aí, era uma época, que se tentava voar, havia uma corrida, uma febre, internacional, mundial, estuda um pouco de história, que você vai saber disso, mas realmente, quem levantou, o mais pesado do ar, do que o ar, na frente de todo mundo, para todo mundo testemunhar, não foi o flyer, aquele tijolo voador, deles não, foi o 14 bis, que voa no sistema canard, canard por que? Canard porque é pato, leva o pato, se você olhar o 14 bis, você vê que ele tem as asas atrás, como o pato, e a cabeça, tem aquilo ali, é uma gaiola de ré gríveis, aquela frente dele, que faz a movimentação, inclusive, tem um, não sei o que, calaça, em Minas, que tem uma réplica exata, era a filha dele, que voava, eu acho que eles acidentaram, o 14 bis, que eles tem lá em réplica, mas é fantástico, voa igualzinho, é um avião, tipo canard, tá, com voo canard, asa para trás, controle na frente, em cima, de uma gaiola de ré gríveis, é aquela caixa, que fica ali, que gira para cá, gira para lá, é ela que faz aquilo ali, é um caixote voador, aquilo ali tem um efeito aerodinâmico, chamado caixa de ré gríveis, então, provavelmente o ré gríveis, foi alguém que fez aquilo ali, óbvio, se não se chamaria Gonzales, porque eu ia botar o meu nome, mas não fui eu, então é ré gríveis, então é o seguinte, é aquilo ali, então foi a história deles lá, e a mesma história, a gente se aplica aqui, para a União Soviética, e seu Instituto Vector, ponta de lança, de tudo que é, mais adiantado, em micro bacteriologia, em guerra biológica, e provavelmente, efetivamente, para traçar uma vacina, se eu tomaria a vacina, com toda certeza, por que não? Por que não? Por que? Porque não foi a Rocha que fez? Porque não foi a Baia que fez? Porque a Globo não disse que é para eu tomar? Porque é feita na Rússia? Ora, vai limpar a bunda, vai limpar o ralo, vai tomar jeito na cara, tá? Foi uma grande contribuição para a humanidade, provavelmente, as patentes vão ser abertas, não vão ser igual os Estados Unidos, que quis fazer um tratamento, para a Covid-19, cobrando 2.800 dólares, ou 3.000 e poucos dólares, para um processo que custava 8 a 16 dólares, ou seja, lucro de 3.000, 2.000, 3.000 por cento, coisa assim absurda, na babesca, não. É cedo para comemorar o resultado? Claro que é, mas o Putin não ia queimar mais esse título, à toa, não ia se queimar mais sobre isso daí. E nós temos isso aí, para falar para vocês, realmente, a vacina é uma realidade, se não me engano, em outubro, vamos começar o processo de vacinação em massa, oxalá que a humanidade se livre disso aí, porque, como eu falei, nós não temos raça, nós temos uma espécie, a espécie nossa é humana, então nós somos todos da mesma espécie, nos salvemos primeiro, depois a gente briga por futebol, por coisas pequenas, o importante é a cura, dessa pandemia, dessa tragédia, que em maior ou menor escala, afetou a humanidade inteira, afetou a sociedade inteira, acabei de vir de um shopping, as coisas estão difíceis, você só vê a loja fechada, você só vê as pessoas vivendo a nível de subsistência, e você quando vem e fala, que a situação no Brasil está mais ou menos sob controle, o cara quer brigar com o Bolsonaro, quer brigar com você, quer brigar com a sombra, quer brigar com a lógica, quer brigar com tudo, o Bolsonaro parou de fazer idiotice, de falar idiotice, isso não quer dizer que amanhã ele não possa dobrar o cacife dele, como a mesma Dilma falou, dobrar a meta, e falar mais merda, só que hoje, o agora, o momento é esse, fiz essas duas análises, pocas, rápidas, por causa disso, tem muita coisa para falar, tem o MiG-19, o MiG-15, tem as batalhas da Coreia, que não são como eles contaram, não são como os Estados Unidos contam perdas de aviação, como eles fazem tudo isso aí, como eles fazem a manipulação de todos esses números, como esses números que a gente vê, não tem nada a ver com a realidade, a guerra da Coreia, a tentativa aliada em 1948, de atacar a União Soviética, com bombas atômicas, e destruir e arrasar, você não sabia disso, houve uma operação dos aliados, para simplesmente atacar o ex-aliado, da segunda guerra mundial, e arrasar, fazer terra arrasada, seriam atacadas centenas de cidades, seriam usadas centenas de bombas atômicas, e só não foi levado a cabo, porque eles não tinham arsenal completo, isso você nunca soube, você nunca soube da história verdadeira, de porque acabou a segunda guerra mundial para o Japão, todo mundo acha que foi efeito direto das bombas atômicas, não foram, a Rússia entrou, a União Soviética entrou em campo, você não sabia não? Mas você vai saber aqui, com o tempo você vai saber aqui, você vai ficar sabendo de coisas que você até duvida, e vai achar que é mentira, e vai pesquisar, e vai descobrir que é realidade, por quê? Porque está uma dobra da história, são as dobrinhas, uma dobrada para cima da outra, e ninguém fala, ninguém vê, então é isso aí, Instituto Vector, a vacina existe, é factível, é a cura total? Não sei, provavelmente sim, quem sabe, agora, se eles, eles têm tudo, tinham tudo, e hoje, com certeza, se eles não fizessem na frente, ninguém faria, porque eles são os mais avançados nisso aí, vamos ficar por aqui hoje, o nosso papinho geopolítico, é esse, eu sei que vai ter muita coisa, você está doido para ver tiro, doido para ver coisa, vai ter, mas como eu falei, é geoforça, é geopolítica, armamentos, força, domínio, e aqui você vai ter tudo isso aqui, aos poucos, tá, sábado a gente bota outro vídeo no ar, e vamos em frente, e se inscreva no canal, e chame mais gente para o canal, vamos interagir, vamos fazer algumas lives também, para dar um pouco de sustância a isso tudo, gente, até sábado, para dar um pouco de núcleo, e vamos lá, E vamos lá, vamos lá. E vamos lá, Legenda por Sônia Ruberti